Sua visão com relação a isso, você acha que vale a pena, não vale? Você prefere, de fato, ter esse contato mais dentro da empresa e se proteger através disso? Olha, eu não tenho nenhuma ressalva em relação a isso. Eu acho que se a pessoa quer ter uma renda em dólar, quer proteger o seu patrimônio, pode valer a pena. Eu só faço algumas observações de você acrescentar uma certa complexidade na sua carteira sem ter o conhecimento necessário. É, eu acho que tem pontos positivos e negativos. Acho que o ponto que a Luís levantou é pertinente, porque, cara, não é tão simples quanto parece. Porque, às vezes, as pessoas ultra-simplificam isso, mas, cara, tem algumas dificuldades de imposto, de acesso, conhecimento e tal. Por outro lado, tá muito mais fácil que antes e, putz, às vezes, se a gente fizesse uma estratégia do bar, se você está na Venezuela, de repente, cara, fodeu, deu tudo errado. Será que você teria essa visibilidade de estender o que tá acontecendo na Venezuela pra tirar o seu dinheiro a tempo? Não é tão simples, não é tão fácil, assim. E, assim, vamos combinar. A nossa estratégia, na verdade, nós somos empreendedores de bolsa. Eu invisto em empresas. Praticamente todo o nosso patrimônio, 99%, eu diria, não é na bolsa. São em empresas. Outro dia eu vi você respondendo um negócio muito interessante, inclusive. Se você ganhasse um milhão de reais, onde você colocaria tudo? Grupo Primo. É exatamente o que eu faço. Tudo que eu recebo, eu coloco nas ações do qual eu sou sócio. A diferença é que eu sei quanto meu investimento tá valendo segundo a segundo. Eu não me desespero em relação a isso. Então, você empreender nada mais é do que você resolver dores. Fala pra mim, um país que tem mais dor do que o Brasil, com tantas oportunidades. Então, assim, você pode ir ao exterior, legal, é desejável, se você quiser fazer essa diversificação. Mas se você não estiver seguro o suficiente, cara, não tem problema. Você vai conseguir ganhar dinheiro aqui também, até que você esteja pronto. Se você não quiser também, não tem problema. Então, a gente hoje se sente muito confortável investindo 100% no Brasil. Se algum dia quisermos proteger patrimônio, enfim, ir pra fora, isso pode ser feito. Mas hoje em dia a gente vê muita oportunidade ainda.